No meu tempo não era assim. Essa é a frase que seus avós ou até seus pais discorrem orgulhosos em cada conversa. Mas, por mais clichê que pareça, realmente, antigamente, não era como agora. Não mesmo. Tanto no ensino público quanto privado, muitas coisas mudaram. Hoje em dia, um aluno desregrado torna-se um grande problema para a escola. Tudo que os professores e a coordenação escolar podem fazer é puni-lo com advertências e esperar para que a família tome alguma posição. Nas escolas antigas, os mestres davam um jeitinho nesses comportamentos rapidamente, sem incomodar os pais. No vídeo de hoje, vamos mostrar os 7 piores castigos que os professores aplicavam nos alunos de antigamente. Começaremos com as mais leves, até chegar no último, o pior de todas. Hoje sim, você vai agradecer por ter nascido nos tempos atuais. Número 7. Tarefas de casa. Começaremos com a punição estudantil mais leve. Essa seria uma punição do bem. Ok, se você é um odiador de fazer as tarefas de casa, deve descontar seu ódio nesse senhor, o professor italiano Roberto Nevilles. Você não deve saber disso, mas a tarefa de casa não existia até 1905. Esse professor inventou essa punição para seus alunos que não se comportassem ou que mostrassem preguiça na sala de aula. Toda vez que seus alunos o decepcionavam, ele passava algum trabalho para ser feito em casa e mostrado no dia seguinte. Com o tempo, sua ideia ganhou uma força muito maior e hoje é quase impossível que os alunos não recebam essa excelente punição diariamente. Número 6. Escrever uma frase repetidas vezes. Se você é novo nesse mundo e só chegou aqui no século 21, provavelmente nunca sofreu essa punição. No século 19 e boa parte do século 20, quem deixasse de obedecer a professora já sabia da punição. A mão poderia ficar bem dolorida. A professora exigia que o aluno teimoso e desobediente escrevesse centenas ou até milhares de vezes uma frase determinada por ela. Por exemplo, eu, Letícia, não devo desobedecer a professora. Esse castigo não devia ser cumprido de qualquer jeito. Cada frase deveria ter pontuação e letra bem legível. Caso contrário, o castigo dobrava. Uma das versões era feita no quadro negro de forma que toda turma pudesse assistir a sofrida penalidade, deixando o castigo mais humilhante. Ou então, devia escrever no caderno, repetidas vezes, sem erros e com a letra bem legível. Número 5. Sentar virado para a parede. Não era uma punição tão severa, mas não deixava de ser um castigo pesado. Os alunos causadores de conflitos em salas de aula eram colocados como forma de punição, virados para a parede sem poder olhar para trás, sentar, falar e ir ao banheiro. Esse castigo poderia durar uma hora, mas também poderia ficar o resto do dia naquela posição. Se a vontade de ir ao banheiro fosse muita, o aluno não teria saída a não ser fazer xixi ali mesmo, o que faria a punição ainda mais humilhante e mais exemplar. Castigos como esse garantiam manter os alunos sob controle na sala de aula. Ficar virado para a parede foi um dos castigos mais usados do início do século 20 até final da década de 1980. Número 4. Chapéu de burro. No século 14, acreditava-se que um chapéu pontudo teria o poder de canalizar o conhecimento do mundo exterior e distribuí-lo para o cérebro. Mas durante o renascimento, o chapéu passou a ser visto de forma pejorativa. Quem usasse esse adereço era reconhecido como alguém incapaz e sem vontade de aprender algo novo. Nesse tempo, era chamado de chapéu da humilhação. O nome chapéu de burro só veio no século 19. Então, quando o aluno se mostrava inábil e desmotivado, era chamado de burro e recebia esse chapéu como castigo. O aluno era exposto diante da turma vestido com um chapéu, o que fazia dele uma chacota perante os colegas, já que a fama do objeto era de que servia para pessoas burras, como o animal. Número 3. Ajoelhar no milho. Esse castigo era clássico e ainda usado até meados do século 20. Ajoelhar no milho foi um antigo castigo aplicado na escola pelos professores aos alunos e em casa pelos pais aos filhos. O castigo consistia em ordenar que a criança se ajoelhasse com joelhos nus sobre grãos de milho cru. Além de uma elevada humilhação, o castigo produzia dor muito intensa, pungente e localizada, deixando graves vestígios nos joelhos, tais como hematomas profundos. Se a duração do castigo fosse elevada, causava até feridas abertas. Embora de caráter menos penoso e menos perigoso, o castigo de ajoelhar no chão sem o milho foi muito mais usado, nas escolas e até mesmo em casa. Punição número 2. A palmatória. Essa dispensa apresentações. Mesmo quem veio ao mundo no século 21 já viu na internet ou em filmes e séries o uso da palmatória nas escolas. Durante muitos séculos, possivelmente já antes de Cristo, a palmatória era empregada para punições. Na verdade, o método de punição por palmatória foi inventado antes mesmo das escolas. Era usado para punir escravos e servos quando roubavam seus mestres. No Brasil, o uso da palmatória para escravos era muito comum, principalmente para mulheres e crianças. Mas no período renascentista, a palmatória se tornou indispensável nas escolas para punição de alunos rebeldes ou preguiçosos. Os professores aplicavam os golpes conforme a gravidade no delito. Por exemplo, mentir dava uma punição de três golpes de palmatória. Se desobedecesse, eram cinco golpes. A palmatória foi muito usada até a década de 60, com permissão das escolas e dos pais. A última, e pior de todas, surra com vara verde. Até o início do século 20, foi normal e aceito que os alunos fossem castigados fisicamente, levando surras de varas verdes. Se hoje nem mesmo seus pais foram tão longe com você, saiba que antigamente você poderia levar oito varadas no bumbum se profanasse palavrões em sala de aula. Enquanto os meninos eram golpeados no bumbum, as meninas levavam suas varadas na parte de trás das pernas ou nas palmas das mãos. Em casos extremos, as meninas também poderiam ser castigadas no traseiro, desde que a professora fosse uma mulher. As ferramentas de punição variavam nesse método. Além das varas verdes, os professores usavam tiras de couro parecidas com chicotes, cintos ou uma régua de madeira. No Reino Unido, punições típicas aplicadas eram oito golpes por falar palavrões, sete por mentir e dez por desobediência. Seja punição leve ou mais dolorosa, o que aprendemos hoje é que ser alfabetizado antigamente era bem mais difícil que agora. ninguém poderia te salvar de um professor cruel e malvado. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros assim, deixe um comentário, compartilhe nosso canal com seus amigos e volte para assistir vídeos novos. Tchau!